Olá, me chamo Iago Prande de Oliveira e sou aluno da Escola Politécnica da USP e vou falar sobre o meu trabalho de monitoramento hidráulico de pavimentos permeáveis feito por meio da orientação do professor José Rodolfo Scaratti. Então, devido às altas taxas de impermeabilização do solo nas cidades, o que leva a diversos problemas urbanos como o aumento do número de enchentes, surgem os pavimentos permeáveis como uma importante medida de aumento da infiltração no solo urbano. Porém, esses pavimentos sofrem com o processo de combatação, que é o entopimento dos poros da estrutura, devido a detritos e particulados presentes nas águas percoladoras. Dessa forma, viu-se a importância de estudar mais sobre a perda de permeabilidade. Então, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de pavimentos permeáveis e perda de permeabilidade. Utilizando a norma ASTM C1701 e C1701N, foram feitos ensaios de permeabilidade no pavimento de blocos de concreto permeável, BCP, no estacionamento do FCTH nas quatro áreas indicadas pela imagem. Foram usados baldes de 3,6 e 18 litros, um cano de PVC de 300 milímetros, massa de calafetagem e cronômetro. Por fim, também foram coletados dados de precipitação coletados por pluviômetros no estacionamento. Dessa forma, foram coletados cinco amostras antes de lavar o pavimento, obtendo uma taxa média de infiltração de 13,6 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Como a taxa de infiltração estava muito baixa, o pavimento foi limpo com uma lavadora de alta pressão e seis novas amostras foram coletadas em cada área indicada na figura do slide anterior, obtendo uma taxa de infiltração média de 1,24 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Em seguida, foram realizados novos ensaios que foram descartados, havendo a necessidade de se repetir a lavagem e obtendo uma taxa de infiltração média de 2,5 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Os dados de precipitação estão presentes nessa tabela, nos períodos em que os ensaios foram realizados, dando para haver uma precipitação mensal, geralmente acima de 100 milímetros, mais abaixo da média histórica para a maioria dos meses. Com esses resultados, pôs-se concluir que o pavimento de BCP apresentou um alto grau de comatação e que a recuperação da permeabilidade por meio da lavagem com lavadora de alta pressão apresentou uma eficácia limitada, mas coerente pelo descrito pela bibliografia, principalmente nas lavagens posteriores à primeira lavagem. Além disso, devido à rápida perda de permeabilidade, não foi possível estabelecer uma correlação direta entre a taxa de comatação e escoamento superficial de águas pluviais. Sendo assim, recomenda-se uma análise da estrutura do pavimento e ensaios em pavimentos com diferentes estados de manutenção. Agradeço ao professor José Rodolfo Scaratti pela orientação, à Pró-Reitoria de Cultura e Instinção da Universidade da USP pela Bolsa de Iniciação Científica, à Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, FCTH, pela Bolsa de Iniciação Científica, pelo apoio à realização da lavagem do pavimento, aquisição de materiais e pela logística também. Obrigado.